E no momento dica de drama de hoje, nós vamos ter dramas com personagens que escondem o seu amor. É o famoso personagem que faz o nosso querido ânus glicosado, né? Em outras palavras, é isso, né? Quando a pessoa esconde o seu amor, faz aquele ânus glicosado. É uma forma bonita de você falar com o doce, vocês sabem disso, né? Aqui, sabe, eu posso falar com o que eu estou em Portugal. Porque aqui eles só falam isso, vocês sabem, né? Que português não fala bunda. Tudo eles falam, né, o seu, que pra gente é super feio. Aqui é uma palavra super usual, gente, é normal. Tá? E você estranha muito isso. Então aqui não é palavrão, não há problemas. Eles chamam ou rabinho ou seu. Eu não consigo falar rabinho também, rabinho não rola. No comercial de bebê na televisão, eles falam para os rabinhos do seu bebê. Morro de rir com rabinho, virou bicho. Mas vamos lá. Quem é a primeira aqui? A do da nota 10. Drama merece toda essa rasgação de seda, com certeza. Vamos começar pela Bel. Bel é a primeira a dar aí a dica. Vai lá, Bel. Deixa eu ver aqui. Tá, tá. A minha dica é Love and Destiny. Amor e destino de 2019. 60 episódios, com o Shang-Chen. Também é um ator mais velho, que é o deus da guerra, com o Gil Shen. Ni Ni, com o Lin Xi. É um drama maravilhoso, um drama histórico, né? Faz parte de uma trilogia. Então, se não me engano, ele é da trilogia de Aches. Aches of Love, né? E é lindo. O Love and Destiny é, na verdade, do Eternal Love, pelo menos que eu saiba. Ele faz parte do Eternal Love. Ok, beleza. E daí tem o primeiro, né? O Eternal Love. Depois tem o Três Vidas, Três Mundos. E depois o Love and Destiny, né? É uma trilogia de três dramas. Isso. E ele é muito bonito, gente. Ele é muito bonito. É uma história de um deus da guerra. E de uma menina muito inocente. E também tem asas, né? Ela tem asas. Não chega a ser uma fênix, mas ela tem asas. É maravilhoso. É uma história que eu não consigo esquecer a primeira noite deles. Vale a pena. É outro ator rústico, né? É. Porque ele é de filmes. Ele não é um ator de dramas. Ele é um ator de... Mas ele não é bonito, mas ele tem um charme, assim. Uma coisa que é um deus da guerra. Vale a pena. Ok. Deixa eu ler os comentários pra passar pra próxima. Ah, o Musical.le rindo. Drama é seu doce. Exatamente, o Musical.le. Hoje é o tema. Drama é seu doce. É... Aqui... Suelen, para os rabinhos do seu bebê. Eles falam isso no comercial. Musical.le, amo Love and Destiny. Quero rever esse drama. GG, nota 10 pra esse drama, gente. Ana Paula, eu amo esse drama Love and Destiny. Maravilhoso. E muita gente não assiste por não achar o Prota bonito. É, acontece isso, né, gente? Assim, muita gente não viu poesia de amor mulher lá. Porque a atriz era feia. Né? Fazer o quê? Porque o Shukai tava gordo. Eu não sempre vou rir de alguém que fala que o Shukai tá gordo. O que que foi, Bel? Fala. Olha ali. O que que foi? Olha o que é o seu do meu drama. A Musical.le. É um idoso. Alguém gostei a Musical.le. Não adianta a Musical.le. Ah, a Musical.le não tem jeito. Não tem jeito. Coração peludo total. É um idoso de respeito, gente. É um idoso de respeito. É. Suelen. Love and Destiny está da minha lista infinita. GG. Muita gente bonita e talentosa. Gente. Ai, meu Deus do céu. Morre. Tia, vai pra sua dica. Vai lá. A Musical.le não tem jeito, gente. Vai. Dica da tia. Gente, a minha dica é Oh My Ghost, um drama coreano de 2015, com 16 episódios. Tem a versão tailandesa. Eu acho que também tem a versão chinesa, eu não lembro. Mas tem mais de uma versão. Aqui a gente tem os atores John Jusuke, a Park Bo Young, o Índio Huan, que é um ator que sumiu, mas ele é muito bom. E a, deixa eu ver, Kim Sol Gi. Bom, a história aqui é de uma, de uma, ela é uma aprendiz, né, de cozinha. Ela, ela, ela é muito tímida, muito tímida, muito tímida. E é apaixonada pelo chefe. Só que ela também, ela vê fantasma, ela tem lá uma mediunidade. E uma fantasma que faleceu e quer subir para o céu, essa fantasma acredita que vai subir para o céu se namorar alguém e ir para os finalmentes. Então, ela faz, ela toma o corpo dessa menina tímida e investe em cima do chefe dela. Ela, enquanto uma esconde o amor, a outra é para lá de assanhada. E a assanhada toma conta lá do corpo da tímida e manda ver, investindo aí na busca do namoro. É uma comédia romântica. A moça que, onde o amor atua muito bem. Aliás, a atriz Park Bo Young, que no final ela, ela faz o papel das duas, né, porque a outra entra no corpo dela. Ela é ela que tem, manda muito bem em atuação. Vale a pena ver, é bem divertido. Ok, um drama das antigas aí. A Ana Paula falou ainda da dica da Bel. Ele não é bonito, mas tem um charme no final do drama, você se apaixona por ele. Suelen falando já do da tia. O meu gosto é muito bom, eu amo o fantasma virgem. Musical e drama coroia no antigo vi poucos, talvez eu coloque no pergaminho. Bota aí, os antigos são os que valem a pena, sabe? São os que eu gosto, né? Agora é a vez da Alessandra, vou aqui pra sala da Alessandra. Alessandra, pode falar a sua dica, vai lá. Bom, a minha dica dessa semana é um drama Beguinha Guy. Chama Começar de Novo. O ator principal é o Samy Gonjum, que faz o Dr. Lin Rui. E tem a Zu Inton, que faz a Lufane. Gente, sinopse. Lufane é filha de um sil, presidente de uma empresa que produz móveis. E uma das diretoras dela teve um bebê e está tendo eleição na empresa. E ela quer ser a presidente, continuar mandando. Daí ela vai no hospital levar flores, né? E garantir o votinho dela pra continuar na presidência, liderando a empresa, né? Do pai dela, né? Que ela é uma chefe rédea curta. Excelente pra fazer os móveis. Menina, ela faz a visita e nisso tá passando no corredor do hospital. O médico, Lufane, brilhou os olhos. Foi caçar os outros. O doutor foi lá, caçar o médico. Achou o médico. Esse médico é o Simon. O doutor chegou todo atrasado pra vestir o seu uniforme e pra começar o seu plantão. A abençoada não vota e agarra o médico e já fala assim pra ele. Você quer casar comigo? O médico ficou assustado. Então, esse drama aqui tem 35 episódios. Tem no Vic, tem no UTV, tem no Drama Club. É um drama de romance muito divertido. Tem final feliz e tem kids. Tem uma criança também. Aproveita. Bom drama pra vocês. Ó, ela venda do peixe. Toquinha falou que o drama é divertido. Musical.ly. Um falou que tem céu, já vai pra lista. JJ, idoso de milhões. Pode ser o idoso de milhões, né? Ainda tem que fazer a live do Quarentões. O pessoal me pede. Musical.ly novinho, que ele não é. JJ, mas é muito bom. Love and Dash, tudo bem. Gente, pode ser o idoso de... Gente, aquele idoso lá daquele filme que a gente viu ao vivo aí. Nossa, sabe lá? Dos gods lá. Deuses não sei. Gente, pô. Pelo amor de Deus, né? Agora deixa a Solange dar a dica dela. Rainha das dicas. Vai lá, Sol, sua vez. Ah, eu vou falar de destinada a te amar. Tem a versão de Taiwan, coreana, chinesa, japonesa, turca e da Tailândia. Tem mais versão do que tudo. E eu vou indicar a versão que tem no Viki, que é de 2008. Que é de Taiwan, que tem o Byron Shen e o Ethan Ruan. E esse drama é um clássico. São 24 episódios. É muito... É muito envolvente. Eu acho essa versão a melhor que eu assisti. Não gostar muito. E ele, apesar de ser de 2008, ela é bem feitinha. Vocês vão gostar. Tem uns dramas, né? Tipo... Metal Garden, né? O Boys of the Flowers. Que, na verdade, é o Han Euridão. Que tem milhares de versões, né? Tem histórias aí que eles fazem versões em tudo que é nacionalidade. E essa... E essa tailandesa que tem no... Ai, meu Deus. Não é no... Ai, mas... No Telegram. Ele que sofre. Porque nas outras, quem se lasca é ela, né? E essa de Taiwan, você fica com dó dele. É muito estranho. Porque, geralmente, lacone, eles... São mais pesados, né? E nesse a gente fica com dó do protagonista. Eu fiquei com dó, com pena dele. Mas nas outras versões, ela que... E ele só dá valor depois que ele perde ela, né? Aí ele vai correr atrás do prejuízo. É bom que tem uma diferença. A musica, ele adora os dramas de Taiwan. Vai pra lista. E esse ator é legal. Ele fez Fuyao, né? Com... Com a Yang Mi. Ele é muito bom. Pastel de carne, assim, de responsabilidade. E o Byron também. O Byron também é bonito. Também é muito bom. Exatamente, né? Sim. E jovens, né? Deve estar muito novinho nesse drama de 2008. Né? Agora eu vou eu pra minha dica. Gente, a minha dica é clássico Shifu. Anos Glicosado, né? Quem é o Shifu Anos Glicosado que bate o recorde? William Chan. E Novo Land Pre-Eclipse, drama de 2021. Se é pra fazer Anos Glicosado, vamos aqui de Shifu, né? Então a gente tem Novo Land Pre-Eclipse, que é um drama de 2021. Ele tem 48 episódios na época que podia ter mais episódios. Né? Isso é um drama muito bom. Já fizemos live recentemente dele aqui no canal. Ele é protagonizado pela Yang Mi, que faz a Haishi. E a gente tem o William como o Fanzu, que é o mestre da Haishi. Então envolve toda uma história de disputas políticas, de guerras entre reinos. Ele é o mestre que se apaixona pela sua discípula, a discípula que se apaixona pelo seu mestre. Ela tem o ódio do imperador. O imperador, ao mesmo tempo, tem toda uma problemática. Shukai Shen, maravilhoso como imperador nesse drama. Tem vários anos Glicosado aqui nesse drama. Porque o Shukai Shen também faz uns anos Glicosado no começo lá. Depois que ele também se entrega ao amor. Então aqui é um drama com bastantes anos Glicosado aí pra quem gosta. Né? Então Novo Land de Pre-Eclipse é uma história de milhão. Tem sinopse aqui no canal. Tem a live. Tem a review. Tem primeiras impressões. Tem reação primeiro, último episódio. Esse aqui tem bastidores. Na verdade, o vídeo mais visto do meu canal até hoje é um bastidor de Novo Land de Pre-Eclipse. Gente, é um drama muito bom. Do início ao fim. Foi uma história muito incrível, muito legal. cheia de nuances, com vários... Sem casal de todo tipo. Casal fofo, casal não fofo. Então é um drama que você viaja na história daquele mundo. É da saga Novo Land. Embora seja uma saga, você não precisa ver todos os dramas pra entender a saga. As sagas, elas são livros independentes. Histórias independentes. Então você consegue ver cada drama da saga Novo Land individualmente sem problema nenhum. Quem vê as sagas Novo Land sabe disso. Então tá aí a minha dica. Eu vou de Novo Land de Pre-Eclipse, que pra mim é um drama de milhões. É de milhões, né, gente? Pô, dramão. Sabe? A atuação do Shukai Shen merece a Oscar. Melhor Imperador Rivotril da história do mundo na Dramalandia. Psico total, maravilhoso. Melhor personagem dele até hoje, tá? O Shukai Shen tem que fazer vilão. Já falei isso. Ele provou aqui em Novo Land que ele tem que fazer vilão. Suelen, até a Marvel em várias versões. Destinada a te amar em várias versões. Ana Paula sabia, Maíra. Só podia ser esse, meu drama queridinho. Só podia... Ah, gente. Ó, fazendo aí, né? Seu doce tinha que ser. Novo Land de Pre-Eclipse. Tem que ser, gente. Meu Deus do céu. Musicali, priu aqui do seu passo. Shukai Shen e Angme saem correndo. É, você não gosta, mas eu gosto. Sabe? Não, Shukai Shen... Ah, Musicali. Tu ia amar... Se tu vêsse esse drama... Tu gosta de personagem Rivotril. Não tem mais... Não é, tia? Não tem personagem mais Rivotril do que Shukai Shen neste drama, gente. Ele rouba a cena e sai correndo com o drama em paz. Arrasa. Arrasa. Arrasa com força, sabe? Assim. Por mim, ele só fazia vilão. Ele tinha que ser igual o Kornushen. Pegar uns vilões pra fazer.